Eu queria fazer a primeira observação, o seguinte, não chamem de Plano Marshall, porque revela um despreparo enorme. Não, 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 isso aqui foi só... Então, quando se falou em Plano Marshall, o Brasil é um nome espetacular, 10 mil. Plano Marshall é um desastre, porque revela despreparo nosso. Plano Marshall, por exemplo, os Estados Unidos podem fazer um Plano Marshall para nos ajudar. A China deveria financiar um Plano Marshall para ajudar todo mundo que foi atingido. Então, a primeira inadequação, a gente tem que tomar muito cuidado, é o seguinte, é o Plano ProBrasil. Não se fala Plano Marshall, porque é um desastre, vai revelar a falta de compreensão das coisas. A segunda coisa é o seguinte, é super bem-vinda essa iniciativa para nos integrarmos todos. Agora, não vamos nos iludir. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia, pelas reformas. Nós já estávamos crescendo. Voltar uma agenda de 30 anos atrás, que é investimentos públicos financiados pelo governo, isso foi o que a Dilma fez 30 anos. Então, está cheio de gente pensando nessa eleição agora e botando coisa na cabeça de todo mundo aqui dentro. São governadores querendo fazer a festa, são, às vezes, ministros querendo aparecer, tem de tudo. E todo mundo vem aqui, vamos crescer, agora temos que crescer, tem que ter a resposta imediata, porque o governo vai gastar. O governo quebrou, o governo quebrou em todos os níveis, prefeitura, governador e governo federal. O que nós conseguimos fazer? Nós sinalizamos o contrário. Nós desalavancamos o banco público, reduzimos o endividamento, baixamos os juros e o Brasil ia começar a voar. Então, se a gente lançar agora um plano, todo o discurso é conhecido, acabar com as desigualdades regionais, Marinho, claro, está lá, são as digitais dele. É bonito isso, mas isso é o que o Lula e o que a Dilma estão fazendo há 30 anos. Se a gente quiser acabar igual a Dilma, a gente segue esse caminho. Então, eu acho o discurso bom, mas nós temos que tomar cuidado e reequilibrar as coisas. Não pode, ministro, para querer ter um papel preponderante esse ano, destruir a candidatura do presidente, que vai ser reeleito se nós seguimos o plano das reformas estruturantes originais. Então, eu tenho que dar esse recado, nós vamos estar à disposição, nós vamos ajudar tudo, mas nós não podemos nos iludir. O caminho desenvolvimentista foi seguido. O Brasil quebrou.